Todo mundo sabe que esta bela criatura teve um lar tão lindo e o meu sincero amor Mas a boemia dela se apoderou e a coitadinha fracassou Todo mundo sabe que esta bela criatura teve um lar tão lindo e o meu sincero amor Mas a boemia dela se apoderou e a coitadinha fracassou Tinha tudo o quanto me solicitava, carinho que é bom não faltava Nunca ouvi uma zanga sequer, um dia deu adeus e deixou nosso ninho Indo em busca de um novo caminho que tem uma linda mulher Tinha tudo o quanto me solicitava, carinho que é bom não faltava Nunca ouvi uma zanga sequer, um dia deu adeus e deixou nosso ninho Indo em busca de um novo caminho que tem uma linda mulher Todo mundo sabe que esta bela criatura teve um lar tão lindo e o meu sincero amor Mas a boemia dela se apoderou e a coitadinha fracassou Todo mundo sabe que esta bela criatura teve um lar tão lindo e o meu sincero amor Mas a boemia dela se apoderou e a coitadinha fracassou Até logo! Tinha plateau que sim aoyon Veja a coitadinha fracassou olla da QueORT Éповete a pe Junta Mas a boemia dela se apoderou e o seu só E segura galaxyaceyara E aí Neyse... E aí